E essa é pra galera apaixonada que curte o som dos maiores teclados, NDM gravações gravando tudo, hein? Canal GK CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Cê lá não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente entender, é melhor assim Cê lá não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, cê lá não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vêm com todas as estações Cê lá não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente entender, é melhor assim Cê lá não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, cê lá não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vêm com todas as estações Múltiplos e razões, tente entender, tente entender, é melhor assim Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vêm com todas as estações Múltiplos e razões, tente entender, é melhor assim 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 É o 339-8749-6304, beleza? 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 Tchau, tchau. Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no meu quintal, primeiro que ela faz, você tá no meu varão Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no meu quintal, primeiro que ela faz, você tá no meu varão Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia, quero ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero brigar com ela no quintal da minha casa E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha tá nadando no meu pé E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha foi embora E a pereleca da vizinha tá perto do sul E a pereleca da vizinha foi embora E a pereleca da vizinha foi embora Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no meu quintal, primeiro que ela faz, você tá no meu varão Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no meu quintal, primeiro que ela faz, você tá no meu varão Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia, quero ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero brigar com ela no quintal da minha casa E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha tá nadando no meu rim E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha tá sentada no meu pé A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Samara Atrai A Samara Atrai A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Catinha, negosa Bonita e charmosa A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Você me traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me traz Porque você me traz Oh Samara, oh Samara Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E que você estava linda, eu não parei de chorar E foi esse troco, eu percebia Queria tocar em você, pra ver se era real Te chamar pra gente conversar, dizer tudo ao final Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim, fazer uma feliz Ela é toda sua Queria tocar em você, pra ver se era real Te chamar pra gente conversar, dizer tudo ao final Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim, fazer uma feliz Ela é toda sua Ela é toda sua Ela é toda sua Leva-me a saudade, beber os tanones Pra ver se a vontade de te ver Com o sonho de ti, uma vez em minha cabeça Eu já tô vendo a surra de te aqui, cara Leva meu orgulho, perdendo a vergonha As como, deixendo os dedos tremendo Com vontade de te ligar Eu tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não é bom te beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é bom te beber Fala que ainda sou seu amor O Jasmine me ajuda, por favor Ouve-me-me sem falta de você aqui Sentando, ficando, beijando Essa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra, nem na lua O Jasmine chega pra ajudar Esmaiando os teclados Atende o coração desse pobre coitado Fala não pra mim, bebê Se não é bom te beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é bom te beber Fala que ainda sou seu amor O Jasmine me ajuda, por favor Ô, bebê Sem falta de você aqui Sentando, ficando, beijando Essa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra, nem na lua O Jasmine chega pra ajudar Esmaiando os teclados Atende o coração desse pobre coitado Fala não pra mim, bebê Se não é bom te beber Nessa força que eu tô Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é bom te beber Fala que ainda sou seu amor O Jasmine me ajuda, por favor Se não é bom te beber Se não é bom te beber Se não é bom te beber Ei, 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 ei Menina, vem me dar seu carinho Eu já não suporto dando tempo sozinho Vem, 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 menina É você o perdinho Sabe que eu descobri sobre você Que o seu coração bate e ponte por mim Eu tô a fim de fazer tudo que você quiser Vou te matar de fazer, de fazer minha mulher Ei, 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 menino, eu tô a fim de você Ei, 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 menina, vem me dar seu carinho Eu já não suporto tanto tempo sozinho Vem, 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 menina, leva seu boquedinho Sabem que eu descobri sobre você Que o seu coração bate e ponte por mim Eu tô a fim de fazer tudo que você quiser Vou te matar de fazer, de fazer minha mulher Eu tô a fim de fazer tudo que você quiser A bruxou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Onde do meu lado fico aqui me imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor É parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse meu falso É parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse meu falso Obrigado meu Deus A bruxou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Onde do meu lado fico aqui me imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor É parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse meu falso É parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse meu falso 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 Música 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 Música